O atual Porto Seco de Foz do Iguaçu, o maior da América Latina, recebeu no ano passado mais de 200 mil veículos. A estrutura utilizada hoje já não comporta a demanda de caminhões, está no limite da capacidade e precisa ser ampliada. O projeto do novo Porto Seco para a cidade foi lançado no Hotel Mabu pelo presidente da Multilog, Djalma Vilela. Além da localização ser diferenciada, a gente está indo para uma área três vezes maior da atual. A atual pertence à União, essa área é nossa, é privada e a gente vai ter ali diversos equipamentos de segurança, de segurança doaneira, mais de 500 câmeras de monitoramento, scanners, além de ser realmente uma localização que pode privilegiar o atendimento ao motorista e todas as pessoas que estão envolvidas no processo de comércio exterior. A nova estação aduaneira será construída numa área de 550 mil metros quadrados, às margens da BR-277, na Baixada do Leão, no limite entre Foz e Santa Teresinha de Itaipu, longe da área urbana da cidade. Um investimento de mais de 500 milhões de reais. As obras devem começar ainda este mês com previsão de entrega para o final de 2025. O espaço terá um pátio de 197 mil metros quadrados para os caminhões, dobrando a capacidade de atendimento para 2 mil veículos por dia e 7 mil e 200 metros quadrados para armazenamento e vistoria. A gente trabalha no cenário de uma aduana integrada. Hoje a gente sabe que são aduanas tripes fronteiras, mas não há a integração. A Receita Federal e os demais órgãos anuentes têm trabalhado justamente no cenário de levar a Argentina e Paraguai para lá. Com tudo isso, não temos dúvidas que o tempo de permanência vai ser reduzido substancialmente. A cerimônia de apresentação contou com a presença do governador Ratinho Júnior, que garantiu que a perimetral vai ser concluída para resolver o problema de logística dos caminhões de carga. Vai tirar um problemaço logístico de caminhões do centro da cidade, vai facilitar a integração das alfândegas. E esse projeto agora da Mutilog, que vai ser um novo centro logístico, primeiro a geração de emprego. Se fala ali, o Djalma que é o presidente, em torno de 3 mil empregos diretos e indiretos para a Foz do Iguaçu. Então nós vamos ter ali um desenvolvimento econômico muito forte na cidade. Segundo, resolver mais um problema da cidade, que é onde está. Hoje, atualmente, essa parte alfandegada é um problema, porque a cidade cresceu, acabou virando uma parte ali também habitacional. E isso também cria problema para os moradores. Então vai resolver um problema urbanístico também para a cidade. E terceiro, que vai consolidar a Foz do Iguaçu cada vez mais como esse centro logístico da América do Sul. Distante da área urbana, o novo Porto Seco vai gerar mais de 3 mil empregos diretos e indiretos. Além de aprimorar o trabalho de movimentação de cargas entre Brasil, Paraguai e Argentina. O nosso Porto Seco foi projetado na década de 80 e ele já não atende mais a demanda. Nós tivemos um recorde de 220 mil caminhões no ano. Então, sem dúvida nenhuma, agora nós teremos um Porto Seco planejado e projetado para essa demanda. Se vocês forem no Porto Seco hoje, vocês vão ver que nós temos um gargalo de logístico dentro do próprio Porto Seco, com a verificação por Ministério da Agricultura e coisas, que os caminhões têm que se deslocar, sair do box, vir até o local para fazer a vistoria, e depois voltar para o box, isso demanda um movimento desses caminhões que criam congestionamento dentro do Porto Seco. Ele está obsoleto. Nós precisamos de um novo Porto Seco, com um projeto que eu tenho certeza, que a Multilog fez um projeto que vem atender essa demanda e pensar num comércio exterior por 30 anos, né? Não um comércio exterior para daqui 2, 3 anos você tem que rever, né? O prefeito Chico Brasileiro falou o que pretende fazer com o terreno da prefeitura que está próximo ao espaço onde será construída a nova sede do Porto Seco. Aquela é uma área de 126 mil metros que pertence à prefeitura. É esse imóvel que nós queremos investi-lo, ou seja, através de um leidão, transformá-lo em obras para o novo centro cívico, para a nova prefeitura.